Estamos na praia danseada no Guarujá. Dia quente e muitos banhistas aproveitam para curtir o calor à beira-mar. Olhando assim, até parece que tudo está calmo. Mas, em apenas uma tarde, seis crianças se perderam dos pais. Infelizmente, a gente vê muitos casos de crianças desaparecidas por uma situação assim, simplesmente de perder o contato visual com o filho. Encontramos bons exemplos como este, em que o pai do Rafael, de três anos, vê o filho brincar debaixo do guarda-sol. Para facilitar na identificação, os guarda-vidas estão distribuindo pulseiras. Ela contém o nome, o nome do responsável, o nome da criança, o nome do responsável e o telefone para contato. É uma fitinha que todos os guarda-vidas do litoral inteiro possuem. Basta que o pai chegue na criança, chegue lá no guarda-sol, no guarda-vida, leve ela até lá e fale, ó, queria uma pulseirinha para colocar no meu filho, hoje, uma amanhã e no outro dia que eu vou estar aqui na praia. A gente não tem limite nenhum para poder fornecer, justamente para ajudar e facilitar o nosso trabalho. E o projeto Anjos do Verão, que foi criado pelo Rui Silva, que está aqui ao meu lado, tem uma ideia bem bacana, né? Vocês vão distribuir uma pulseira gratuita, que funciona como um ponto de encontro virtual para que os pais consigam encontrar em tempo real seus filhos? Exatamente, né? Hoje a gente está feliz pelas palmas se espalharem pelas praias do litoral de São Paulo e até chegando ao Rio de Janeiro também e não precisamos mais montar nossos pontos de voluntário. E agora queremos usar a tecnologia. Então é possível que o pai, você encontrar uma criança, polícia ou urbanista, ele entra aqui e vai ver lá. Eu perdi, eu encontrei e a lista de encontrados e perdidos. Algumas vezes o pai e a mãe que estiver procurando nem vai precisar interagir. Basta olhar a lista e descobrir onde seu filho está e ir em procura dele e de repente, em menos de um minuto, reencontrar a criança perdida. Em 14 anos de projeto, cerca de 1.500 crianças foram localizadas. As pulseiras são gratuitas e podem ser adquiridas pelo site safebrasil.net.br. O endereço eletrônico é o mesmo que ajuda a localizar as crianças perdidas. Então ela é atóxica, ela é impermeável, então a criança pode brincar, pode praticar esporte, você pode brincar na água, na piscina, no mar, e ela não sai. E ela é durável, ela pode demorar 3, 4 anos, isso é muito bom. Então podemos levar a marca da Baixada Santista para qualquer lugar do Brasil e do mundo, visto que a internet é para o mundo inteiro.